Desigualdade de Legegarg. A desigualdade de Legegarg, LG, é uma desigualdade que descreve uma limitação na forma como as propriedades de sistemas quânticos podem mudar ao longo do tempo. A desigualdade foi proposta por Antony J. Lege e Anupongarg em 1985 e é uma das várias desigualdades que tentam delinear os limites da mecânica quântica. A desigualdade de LG é frequentemente discutida em relação à medida de correlação temporal, que é uma medida do grau em que dois experimentos quânticos realizados em momentos diferentes concordam. A desigualdade de LG afirma que para um sistema quântico de dois níveis, como o spin, que é preparado em um estado determinado e medido em tempos diferentes, as correlações temporais dessas medições não podem exceder um certo limite. Esse limite é estabelecido com base em algumas suposições sobre como o sistema deve se comportar ao longo do tempo, incluindo a ideia de que o sistema deve estar em um estado bem definido em todos os momentos e que as medições não devem perturbar o sistema de forma significativa. A desigualdade de LG é interessante porque fornece uma maneira de testar experimentalmente a mecânica quântica em uma escala macroscópica. Isso ocorre porque a desigualdade se aplica a sistemas com muitos átomos, ao contrário de outras desigualdades quânticas que se aplicam apenas a sistemas com um ou alguns poucos átomos. A desigualdade de LG também é importante porque ela tem implicações para a interpretação da mecânica quântica. Se a desigualdade de LG for violada experimentalmente, isso sugeriria que os sistemas quânticos não podem ser descritos como estando em um estado bem definido em todos os momentos, o que seria uma violação do princípio da incerteza de Heisenberg. No entanto, a violação da desigualdade de LG não é necessariamente uma prova de que a mecânica quântica é inadequada, pois existem outras teorias quânticas que podem permitir a violação da desigualdade de LG. Além disso, há uma série de desafios práticos na realização de experimentos que testam a desigualdade de LG, incluindo a necessidade de isolar o sistema quântico do ambiente externo e de realizar medições precisas em intervalos de tempo muito curtos. Em resumo, a desigualdade de Leggegarg é uma ferramenta importante para testar a mecânica quântica em uma escala macroscópica e para entender as limitações da descrição quântica dos sistemas. Embora haja desafios na realização de experimentos que testem a desigualdade de LG, a continuação desses estudos é crucial para o avanço da compreensão da mecânica quântica e suas implicações para o mundo físico em que vivemos.